E aqui estou eu novamente, a dona dessas mãos aí. No vídeo de hoje estou desenhando o Garfield. O personagem criado por Jim Davis, ele é protagonista de uma história em quadrinhos de mesmo nome. Muito provavelmente você já leu alguma tirinha dele em alguma prova de português aí da vida. Gostou do desenho? Deixa um like aí pra mim saber. Também comenta aqui debaixo uma sugestão do que você gostaria que eu desenhasse em um próximo vídeo. Estou numa vibe mais cartoon, então querendo trazer mais vídeos desenhando nesse estilo. Então se você não quiser perder esses novos vídeos que serão lançados todos os domingos, inscreva-se aqui debaixo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, aproveite o resto do vídeo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri